Também uma jovem brasileira já tinha sido apanhada com droga na Indonésia. Foi condenada a 11 anos de prisão. É um destino de sonho para muitos e uma oportunidade de traficar droga para outros. Bali é conhecida pelo surf e pelas praias, mas há quem use essa desculpa para transportar substâncias ilícitas. Foi alegadamente o caso de Manuela Vitória de Araújo Farias. Na passagem de ano de 2022 para 2023, a surfista foi presa na Indonésia por tráfico de drogas. A jovem foi apanhada no aeroporto de Dampassar com duas malas, onde estavam quase 4 kg de droga. O julgamento teve início em abril de 2023, dois meses depois de ter sido indiciada por tráfico de drogas. Um processo longo, mas com o passar do tempo, a defesa sustentou que Manuela tinha sido usada como mula e enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina. Alegaram que o intuito da viagem para Bali seria a jovem praticar surf, mas que acabou por ser forçada a traficar droga. Mais tarde, em maio, a jovem pediu desculpa por ofender o país, uma estratégia utilizada pela defesa para evitar que os juízes a condenassem a pena de morte ou prisão perpétua. A advogada tentou e conseguiu. Manuela Faria está agora detida num centro em Bali, conhecido pela quantidade de presas estrangeiras. Quem não teve a mesma sorte foram outros dois brasileiros, Rodrigo Gularte e Marco Cardoso Moreira. Presos em alturas diferentes, mas chegaram a cruzar-se no corredor da morte. O primeiro acabou morto por fuzilamento em maio de 2015. O homem de 42 anos estava preso desde julho de 2004, depois de ter sido apanhado com 6 quilos de droga em pranchas de surf e não escapou à pena de morte, mesmo depois de várias tentativas por parte do governo brasileiro. Entre os argumentos utilizados, estavam alegados transtornos mentais de Rodrigo Gularte, que não foram aceitos pelo tribunal. No mesmo dia, quatro nigerianos, um indonésio e dois australianos foram condenados à morte. Também em 2015, Marco Moreira, acusado de entrar no país com 13,4 quilos de cocaína escondidos numa asa delta desmontada, foi executado. O controle de raio-x no aeroporto internacional de Jakarta permitiu descobrir a droga. Foram feitos dois pedidos de clemência, mas ambos negados pelo presidente da Indonésia. Foi a primeira vez que um brasileiro condenado à morte acabou executado no exterior do país. Na altura, o fuzilamento do homem de 53 anos gerou uma crise diplomática entre Jakarta e Brasília.